E aceitamos cartões de crédito. Faça já o seu orçamento pelo WhatsApp 12-991-22-6815. Pensou em camisetas esportivas? Vem pra Feste Esportes! O Grupo Milklean há 20 anos tem paixão por cuidar de empresas no Brasil e no exterior. Além da unidade Milklean nos Estados Unidos, prestando serviços de limpeza. Agora, o Grupo Milklean também exporta seus produtos para o NERFOSUL. E não vamos parar por aqui. Estaremos sempre à procura de novos horizontes. Entre em contato conosco, Milklean. 4 e 5. CBN, Parada dos Esportes. Apresentação, Vieira Júnior. É comigo, São José. Alô, ouvinte da rádio CBN. Vale muito boa tarde. Está começando mais uma edição do Parada dos Esportes. CBN, Parada dos Esportes. O Parada dos Esportes está chegando nesta segunda-feira, 1º de novembro de 2021. Para todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira e, claro, a você espalhado pelo Brasil e pelo mundo. Por que não? Através da internet, em áudio no www.cbnvale.com.br e com áudio e imagens através do facebook.com.br e através do YouTube da rádio CBN Vale. E por falar em internet, acesse, curta, compartilhe as redes sociais do Parada. Estamos no Facebook, no Instagram e também no YouTube. O Parada dos Esportes, ano 57, rumo ao ano 58. Uma criação, uma idealização do nosso querido, amado mestre... Alberto Simões. Você, ouvinte, é a nossa meta. Pensando em você, procuramos fazer o melhor. O Parada dos Esportes está chegando, como sempre, recheadaço de muita informação para você aqui na Rádio Que Toca Notícia e sempre tocando de primeira com a equipe Parada dos Esportes. Daqui a pouco tem comentário, tem opinião ao vivo, presencial, aqui nos estúdios dele. O grilo falante, o comentarista que nunca perde a esportiva, o nosso querido Edson Fonseca, já já aqui dentro do Parada. Hoje teremos também bate-papo bacana com o Ricardo Paiva. Ele que é supervisor do São José Vôlei Feminino, atleta cidadão, sub-21, que estreia amanhã na Superliga C de Vôlei Feminino. Vamos falar também de futebol feminino. São José empatou com o Bragantino e vai à final da Copa Paulista. Teremos a palavra da Larissa Vasconcelos, volante da equipe do São José. Ela que fez o gol de empate da equipe do São José e a Ju Oliveira, atacante, também falando, já projetando a final contra o Palmeiras. Teremos também a presença hoje do Rodrigo Nunes. Isso se der tempo, né? O Rodrigo Nunes, ele vem falando sobre o Campeonato Brasileiro, a rodada do Campeonato Brasileiro com vários jogos interessantes. Neste último final de semana, teremos a presença, esse sim confirmado, Lucas Anselmo, novo zagueiro do São José Esporte Clube para a temporada 2022. E quem está confirmado também é, claro, o nosso querido Valtensir Vicente, o melhor de todos, que chega para esse bate-papo com o Lucas Anselmo. E, claro, traz as atualizações dos clubes da nossa região. Será que a coruja vai piar hoje? Será que tem jogador novo chegando na Águia? Saberemos do Valtensir já, já, tá certo? Esse é o Parada dos Esportes, que só está começando. E, como sempre, falando em nome da maior linha de patrocinadores do Rádio Vale Paraibano, o Parada dos Esportes, falando em nome de Padaria Flor de Pê. São dois endereços em São José dos Campos, para melhor atendê-lo. Tem uma unidade no Jardim Aquários, outra no Jardim Paraíso. Alô, Fernando, alô, Renato, grande abraço para vocês. Central das Antenas, onde tem tudo para a sua TV, tudo em produto. Centro e Fica na Rua Rubião Júnior, 316, no centro da cidade. Ligue, 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 3941-5853, 3941-5853, ou mande um zap para o Fabinho da Central das Antenas. 9-963-005-98, 9-963-005-98. Nova tintas impermeabilizantes, eficaz para quem usa, lucrativo para quem vende. Em parceria com a Giga Vale. Alô, Giovanni, grande abraço para você. Milclin, paixão por cuidar. A Milclin do Seu Otávio, começou em Taubaté, expandiu para o Vale do Paraíba, para o Brasil, e está no mundo inteiro. Esta é a Milclin, paixão por cuidar. E Vinac Consórcios, quem poupa na Vinac, realiza todos os seus sonhos. O Parada dos Esportes está começando com a apresentação de Vieira Júnior, a produção do Parada é das Usinas de Ideias. Chaga Júnior e Celso Gomes, direção artística de Paulo Lima, o bom cabelo. Na técnica central, ele é de Chão Ramiro, direção geral, José Geraldo Amoroso Jorge. Rádio CBN Vale 750 AM, uma emissora afiliada ao Grupo Globo CBN. CBN, Parada dos Esportes. E agora, para começar legal, para começar bacana, o nosso Parada de hoje é hora de opinião. Parada dos Esportes, opinião. E a opinião de toda segunda-feira e de forma presencial. Ele veio, a Dona Isolina liberou, ele veio aqui aos estúdios da Rádio CBN, com máscara e tudo. Só tirou a máscara agora para poder se fazer entendido da melhor forma. O nosso querido Edson Fonseca, o grilo falante, o comentarista que nunca perde a esportiva. Tudo bem, Fonseca? Boa tarde, Fonseca. Boa tarde, Vira, amigos da CBN Vale. Graças a Deus, tudo bem. Prazer em recebê-lo, hein? Finalmente, depois de duas semanas, aí, aparece um solzinho. Graças a Deus, choveu o final de semana inteiro, né? Sexta, sábado e domingo. Aliás, o domingo inteiro choveu. A madrugada inteira e a manhã inteira, pelo menos lá no Vista Verde, onde moro, choveu direto. Direto. Agora saiu um solzinho. Então, um tempo gostoso em São José dos Campos. Ameno. Ameno, é um espetáculo. Precisava de chuva, né, Fonseca? Nossa, e muito, né? Nossa Senhora. Tá demais pra você encher o reservatório. Tem que chover no lugar certo também. Pra encher reservatório e abaixar a conta de luz e de água. Que beleza. Meu caro Fonseca, aí, Fonseca, o que tem pra hoje? Bom, vamos lá. Depois de uma semana um tanto quanto polêmica envolvendo uma declaração do jogador de vôlei de nossa seleção, o Maurício Souza, e réplica de artistas e outras pessoas, parece que o chamado mimimi deu uma pausa. Os tempos realmente são outros e hoje temos que pensar duas ou até mais vezes antes de tecermos opiniões sobre quase todos os assuntos. Que coisa chata. Mas assim caminha a sociedade ou o mundo como queiram e pouco podemos fazer. Mas esquecendo desses problemas, também tivemos notícias boas para os amantes dos esportes. Como, por exemplo, o acesso do Tom Bense de Minas Gerais para a Série B do Campeonato Brasileiro em 2022. O time está sendo dirigido pelo Rafael Guanais. Lembra dele? Que fez um bom trabalho há alguns anos aqui no Clube Atlético Joseense. E agora repete o sucesso. Soca numa divisão bem superior ao que a realizou em São José dos Campos. Tombos, para quem não sabia. Assim como eu também, não? Fica na região da Zona da Mata, em Minas Gerais. A cidade tem cerca de 8 mil habitantes. É isso mesmo. 8 mil habitantes. Cabe na metade do estado de Martins Pereira, a população toda. E está a 370 quilômetros de Belo Horizonte. Imagine a alegria que esses 8 mil torcedores estão vivendo no momento. Certamente a cidade irá parar quando a chegada dos jogadores após o jogo em Manaus, que classificou o time para a segunda divisão do futebol brasileiro. Mas a vida do Tombense não será fácil neste campeonato, que poderá contar ainda com Vasco da Gama, Cruzeiro e outras equipes de porte do futebol brasileiro. O estádio do Tombense tem capacidade para 3 mil espectadores. E aí fica uma pergunta. Será que a CBF deixará um clube com o estádio com essa capacidade de espontar a Série B? Não adianta ter estádio grande se não tem torcida também. A cidade tem 8 mil habitantes. Entendo que a CBF não pode impedir, apesar de pequeno estádio, pois o acesso foi conquistado no campo de jogo e não no tapetão. Mas creio que também quem está satisfeito no momento são os torcedores do São José. Já são 12 os contratados para a Série A3 de 2022. O técnico Edson Vieira não está para brincadeira. Tem trabalhado muito e os trabalhos visando este campeonato devem mesmo começar no próximo dia 22, conforme está previsto. Esperemos que, como o União Suzano e o Tombense, o São José também conquiste no próximo ano o acesso para a Série A2 de 2023. A torcida merece. É isso aí, Vieira. Um abraço a você e a todos. Pois é, meu caro Edson Fonseca. Já já a gente vai fazer o contato com o Ricardo Paiva, o supervisor do São José Vôlei Feminino, que estreia neste próximo... Aliás, estreia amanhã na Superliga C. Mas em relação ao Tombense, eu não sei se no Campeonato Brasileiro, qual que é a regra em relação à quantidade de estádio com capacidade mínima. Capacidade. Aquela coisa. Então, eu não sei se realmente vai poder jogar lá. Mas é uma tristeza se não puder, mas infelizmente também os seus dirigentes sabem da situação. Mas é triste para a cidade, né? Se, por exemplo, vai para a Série B e não pode jogar no seu estádio. Tem que jogar em um lugar próximo ali, aquela coisa toda. Deve ser em juízo. Se tiver que sair, deve ser em juízo de fora. Não concordo. Acho que a CBF não permitiria jogar em campos do Goita Casas, onde tem um americano, que disputa o Campeonato Carioca, está certo? É um pouco mais próximo do que a juízo de fora. O juízo de fora, lá de Tombo, está em torno de 300 quilômetros, anos 70, 300 quilômetros. Aliás, é uma boa cidade para se morar, viu, Vieira? Por que, Fonseca? Oito mil habitantes. Você põe um litro, um tanque de gasolina no carro, você vai rodar três meses, três, quatro meses. Você deve fazer tudo a pé. Ou então leva uma magrela, uma bicicleta, faz também de bicicleta, pô. É um espetáculo. Seria muito bacana. Você já pensou? Tem bairro em São José que tem muito mais do que essa população da cidade inteira. Pois é. Vamos aguardar e ver o que vai acontecer. A gente vai tentar também o contato durante a semana com o Rafael Guanais, que a gente é o técnico da Tombenz, conseguiu acesso, vem conseguindo bons resultados aí por onde passa o Rafael Guanais. Agora, Fonseca, 4h16, vamos falar de vôlei, porque a gente tem o prazer de receber o Ricardo Paiva, supervisor do São José Vôlei Feminino e atleta cidadão sub-21, porque a equipe de São José estreia amanhã na Superliga C, buscando acesso, óbvio, para a Superliga B. Tudo bem, Ricardo? Boa tarde. Obrigado pela sua atenção aqui com os ouvintes da Rádio CBN. Ô, boa tarde, meu amigo. Boa paz. Eu que agradeço a oportunidade de nos chamar para nós conversarmos um pouco a respeito. Prazer é todo nosso, viu, Ricardo? Ricardo, fala um pouquinho das meninas do São José Sub-21. Vem aí na preparação para a Superliga B, é um campeonato interessantíssimo, um campeonato de acesso, tiro curto. E como estão as meninas para a estreia amanhã? Bem, as meninas estão bem motivadas, né, para essa competição, porque é a grande competição esperada hoje pela categoria, principalmente a categoria Sub-21, a Superliga C, por elas aparecerem no cenário nacional, né? Nós tivemos uma grande preparação, o paulista mesmo, a própria federação, fez o campeonato adulto e convidou as equipes para participarem para a preparação para a Superliga C. Então, as equipes nossas que tiveram nessa competição, nós tivemos o Taubaté campeão, SESI, vice, e nós ficamos em terceiro, estaremos também agora tudo em Taubaté, nessa competição, em busca da vaga. Equipe motivada, mas também temos que ter pé no chão, né? Nós temos aí o Taubaté, que fez um investimento, essa semana fiquei sabendo também que Santos teve um investimento de trazer peças adultas para buscar, mas vamos entrar para enfrentar, de igual para igual, independente se tem peça adulta ou não. Perfeito. A base das meninas de São José, são daqui de São José, tem meninas de fora, é mesclado, como é que é o elenco do São José? A nossa equipe é bem mesclada. Nós temos meninas da cidade, que iniciaram lá no infantil e continuaram até hoje com a gente. Nós temos umas três que iniciaram lá. Nós temos também umas duas, três, que já são da cidade, mas estão um tempo a mais, começaram mais tarde. e também aí nós temos as peças de fora. Meninos que já vieram e já estão jogando com a gente há uns dois anos, meninos de Belo Horizonte, meninos do Paraná, estão firme e forte com a gente aí. Perfeito. Ricardo, vou colocar na nossa roda de conversa o comentarista Edson Fonseca, que também está com a gente. Fonseca, o Ricardo está com a gente também. Diz aí, Fonseca. Ricardo, um abraço, Fonseca. No futebol, nos estádios, o público está voltando, está certo? São Paulo, Rio de Janeiro, outros mais. Não tem previsão ainda para a gente assistir o jogo de vôleibol das meninas, também do masculino, na Superliga masculina? Então, boa tarde, Fonseca. Essa semana nós recebemos os protocolos de autorização para o pessoal poder participar. Tanto é que na Superliga já está aberto ao público. Tem os protocolos para acompanhamento para o pessoal poder entrar, pessoal vacinado, tem todo o ritmo. Nós também, para o Paulista, nós também já estamos com os protocolos. Nós começamos agora primeiro com os convidados, porque como aqui, por exemplo, nós que jogamos Cidade Jardim, como tinha um espaçamento de um metro e um metro e meio entre pessoas, a gente não conseguia colocar muitas pessoas. Então, a gente deu para os atletas, convidava um da família. Porque 15, 20 pessoas que estão lá no Cidade Jardim já ocupam um pedaço de terceiro bancado. Então, os atletas já poderiam levar um pai, uma mãe, um primo, alguém. Agora saiu um novo protocolo. Aí a gente tem que ver também com os espaços, mas mantém aquele negócio, tem que estar vacinado, completo, se não tiver vacinação completa, tem que ter no exame 48 horas antes. Tem todo um processo para poder ter a aceitação do povo, do pessoal, do público. Os jogos da equipe de São José serão realizados aonde aqui em São José dos Campos? Nós jogamos no Ginar, Cidade Jardim. Lá no satélite? Lá no satélite. Perfeito. E me diga uma coisa, das equipes participantes, você já falou do Taubaté. O Taubaté, no seu entendimento, é o time a ser batido, é o bicho papão aí? Ou tem outras equipes que podem dificultar para o lado do São José? Tem duas equipes. Taubaté, que está na chave A. E tem o SESI, e também que está na nossa chave, na chave B. Perfeito. E foram primeiros e segundos colocados no campeonato atualista. Perfeito. E na sua visão, o São José entra com chances de conseguir acesso, ou você entende, sendo realista com a atual situação, que o São José está um patamar abaixo, ou de repente realmente entra para brigar por acesso? Aí eu vou, como eu estava falando, parece que Santos também teve contratação de pessoal mais velho para reforçar, a nossa chave é nós, SESI e Santos. Então, passa dois para a próxima fase. Eu acho que fica um pouquinho mais complicado, porque eles engrossaram o caldo. Entendi. Enquanto os caldos estavam de igual para igual, tudo bem. Mas quando começa já a acrescentar, engrossar um pouco mais, eu vejo um pouco mais de dificuldade. Mas jogo é jogo, né? É, vai ser decidido lá dentro da quadra. Isso. E em relação às suas atletas, quais os principais destaques? Olha, nós temos um grupo bem, assim, bem homogêneo. Eu acho que esse ano elas estão, está uma equipe de igual para igual, uma equipe bem proativa. Então, tem bastante uma a ajudar a outra. Nós temos nossos destaques com as extremidades, né? Nós podemos colocar a Carol, que é a nossa menina daqui de casa. É uma ponteira que nos ajuda muito. Aí nós temos uma outra ponteira, Luana, que veio de fora, mas ela já está há dois anos aqui na cidade. Na realidade, três anos que ela já joga aqui na cidade. Mas é uma equipe bem unida. Não podemos dizer que tem uma que vai carregar mais para a outra. Perfeito. E o jogo de estreia amanhã é contra o SESI, correto? Contra o SESI, às 16 horas. Um jogo de estreia, a gente sabe que é um jogo diferente em relação ao restante do campeonato. E a gente sabe que o campeonato é de tiro curto. Não tem muito tempo para você ficar pensando. Pode ser aí a chave para o São José, de repente. Não digo surpreender, mas como você falou, pelo fato das contratações de atletas adultas, mais velhas, mais experientes, pode fortalecer a equipe adversária. Mas o fato de ser a estreia pode ser um diferencial favorável para o São José e quem sabe até surpreender o SESI? Totalmente. Eu acho que esses campeonatos de tiro curto, que nós vamos ter, tanto ter a estreia amanhã para todos, não adianta. Vai estar todo mundo ter aquele nível de ansiedade, nível de nervosismo e aquele que aproveitar o momento e a brecha que aparecer, pode ter a sua vitória. Como no segundo jogo também, como é um tiro curto, aquela equipe que se centralizar melhor em cima das necessidades, pode sair bem vitriosa. O fato de jogar no ginásio do Abaeté, as meninas não tiveram oportunidade de dar uma treinada antes lá no ginásio do Abaeté. Vai ser uma novidade, entre aspas, para todas as equipes, exceto o Taubaté, de fato, né? No jogo ali no Abaeté, nós fizemos jogos, nós tivemos dois, três jogos esse ano lá, pelo Paulista, tanto pelo adulto como pelo Sub-21. Ah, então não é tanta novidade assim. As meninas já conhecem o ambiente. Ah, isso é bom, porque tem as referências das quadras, né? Tem. As jogadoras e jogadores, eles se apegam em referências do ginásio, arquibancada, o que está lá atrás e tudo mais, para saque, essas coisas, e realmente isso faz diferença. Não é bobagem falar que faz diferença você jogar de uma quadra para outra, porque às vezes as pessoas pensam, ah, o piso é o mesmo, a rede tem o mesmo tamanho, tem as mesmas dimensões, mas essas referências extra-quadra fazem diferença dentro de quadra, não fazem? Nossa, isso influencia demais. É uma iluminação num lugar diferente, é uma pintura de fundo de quadra diferente de onde se joga. Tudo quebra o ponto de referência. Perfeito. Ricardo, quero te agradecer, obrigado pela sua atenção aqui com os... Você tem mais alguma coisa para falar, Fonseca? Não. Então é isso. Ricardo... É só perguntar, é pena que não pode, Ricardo, mas se você precisasse de um reforço de uma jogadora aí, tem a Kátia Rieira, você conhece? A secretária do esporte jogou muita bola, mas, para a idade, não dá, né? Boa, boa, boa. Provavelmente a Kátia vai acompanhar, que ela é do esporte. Eu já falei que a Kátia vai ser a nossa comentarista de vôlei aqui na Rádio CBN, ela é que é gente da melhor qualidade, conhece a matéria, e de repente, se precisar de alguém lá, já tem a Kátia para entrar no lugar, hein? Já acrescenta, já acrescenta. É, legal. Ricardo, quero te agradecer, obrigado por esse bate-papo, sucesso amanhã, boa estreia, e quem sabe com vitória para cima do SESI, hein? Bem, eu que agradeço a atenção, Deus te ouça com essas suas palavras finais aí, e vamos à luta, né? Sangue nos olhos e vamos embora. Vamos embora. Ricardo, um abraço, obrigado. Obrigadão, fiquem com Deus. Amém, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Ricardo Paiva, gente da melhor qualidade, alegre, está feliz da vida, afinal de contas as meninas estreiam amanhã, a equipe Sub-21, a equipe que é comandada pelo técnico Éder Ramos de Paula, tem o auxiliar o Alan Jorge Braidotti, e tem o Ricardo como o supervisor, tem o preparador físico Jonathan Kleber, e tem o outro auxiliar, que é a Ana Carolina Ramos, se a gente tem que falar aí o nome dessa galera que trabalha incansavelmente pelo esporte de São José, e às vezes a gente não dá muita atenção, mas aqui no Parada dos Esportes, a gente tenta, de uma certa maneira, falar de todos os esportes, abrir o espaço, sim, para esse pessoal que trabalha, não é fácil você trabalhar com esporte, ainda mais na categoria de básica, quando o time está ganhando, time adulto, é fácil você falar, é fácil você chamar aqui para entrevistar e tudo mais, é legal você dar espaço também para quem está começando, o trabalho do Chaga Júnior, que trouxe aí a palavra do nosso Ricardo, gente boa, Ricardo, falando um pouquinho das meninas do vôlei, que estreiam amanhã lá no ginásio do Abaeté, Superliga C, como disse o Ricardo, foi honesto no que disse, em termos de realidade dos fatos, afinal de contas, fica um pouquinho mais complicado para o São José, em termos de acesso, mas jogo é jogo, disputado dentro da quadra, quem sabe amanhã, nesse jogo de estreia, o São José pode fazer um bom resultado, e quem sabe surpreender a equipe do CS, é difícil, mas não impossível, 4h27, deu Fonseca, então vamos lá, vamos colocar o nosso querido, como é o nome dele mesmo? Rodrigo Nunes, querido Rodrigo Nunes, ele vem trazendo, não sabe o nome do cara, pô, está de brincadeira, Rodrigo Nunes, acho que o Rodrigo está estreando aqui com a gente, grande Rodrigo Nunes, ele vem trazendo informações do Campeonato Brasileiro, tivemos jogos interessantes, neste final de semana, Santos ganhando, Fluminense não ganha de mais ninguém, Santos ganhando, tivemos o São Paulo ganhando, o Palmeiras ganhando, o Cruzeiro, Cruzeiro vai cair, Filipão, deixou uma desgraça lá, diz aí Rodrigo. O Grêmio começou a partida contra o Palmeiras, até dando esperanças para a torcida, mas o que era para ser um sonho de recuperação, virou um pesadelo, e com direito a cenas lamentáveis dos torcedores, com a derrota por 3x1 para o Palmeiras, de virada, a torcida do Grêmio invadiu o campo, e tentou pegar os jogadores do time, os vândalos quebraram toda a cabine do VAR, nas arquibancadas, torcedores do Palmeiras e do Grêmio, ainda trocaram agressões, o procurador do STJD, Ronaldo Botelho, afirmou que o clube será denunciado, e pode perder mandos, com a derrota por 3x1, a situação do Grêmio continua complicada, O time é o penúltimo colocado no campeonato, com 26 pontos, 7 do primeiro fora da zona, mas com dois jogos a menos. Wagner Mancini, técnico do Grêmio, lamentou a situação. É óbvio que está todo mundo alterado, porque ninguém quer ver o Grêmio nessa situação. Nós sabemos o que nós precisamos para sair, mas é óbvio que esse desequilíbrio emocional, ele passa do time para o torcedor, e para todos aqueles que amam o Grêmio, porque todo mundo sente na pele. É óbvio que qualquer tipo de violência, a gente tem que coibir. No Castelão, o Ceará recebeu o Fluminense. Logo aos 4 minutos, mostrou o cartão de visitas. Jael sofreu o pênalti de Nino, e Vina abriu o placar. Aos 29, as coisas começaram a ficar mais difíceis para o Ceará. O lateral Gabriel Dias foi expulso, depois de um carrinho violento em Marlon. Depois disso, foi pressão do Fluminense. Fred perdeu ótima chance na pequena área ao cabecear por cima. O tricolor carioca chegou a empatar com o Luca, mas o atacante estava em posição irregular, confirmada pelo VAR. Com o resultado, o Ceará chegou aos 36 pontos e se afastou da zona do rebaixamento. Tiago Nunes, técnico do Ceará, comemorou o resultado e a força da equipe para suportar a pressão. A gente conseguiu sustentar bem, os nossos jogadores foram valentes, ganharam a maior parcela dos duelos. Tanto os jogadores que são mais especialistas em defender, como os próprios atacantes que se comprometeram na fase defensiva, que hoje o torcedor sai feliz da vida. No Morumbi, o São Paulo derrotou o Internacional por 1 a 0 em uma grande exibição da equipe paulista. Foram 21 finalizações contra 9 do Colorado. Com a vitória, o tricolor paulista chega a 37 pontos. Gabriel Sara, meio campo do São Paulo, que marcou o gol da vitória, analisou a mudança na postura da equipe e na participação dele no ataque do time. Eu sempre fui o meio que pisou bastante na área, sempre tentei ser um elemento surpresa. Hoje, um pouco mais do que o normal, porque o Rogério me deu bastante liberdade para isso. E me agrada muito estar pisando na área e poder fazer alguns gols. O domingo de futebol foi encerrado com a vitória do esporte contra o Atlético Goianiense. A equipe pernambucana segue na zona do rebaixamento, mas chega aos 30 pontos com a vitória. A rodada segue com mais dois jogos. Na Arena Pantanal, o Cuiabá recebe o Bragantino às 8 da noite. Já em São Paulo, o Corinthians recebe a Chapecoense a partir das 9h30 da noite. Com informações do Campeonato Brasileiro, Rodrigo Nunes. Obrigado, Rodrigo Nunes. Gostei do sotaque. Os caras fazem um fechamento bonito, né? Cada um com seu estilão. O Rodrigo Viaga, que é o mais famoso, agora tem o Rodrigo Nunes. Beleza, hein? 4 e P. Ô, Fonseca, resultados aqui interessantes. São Paulo batendo o Inter, o Esporte batendo o Atlético Goianiense, fazendo uma festa lá. Esse Inter, todo ano, é uma decepção. A gente fala, pô, esse ano vai, esse ano vai. Mas depois do noticiário, a gente volta. Então tá bom. 4 e 31, vem aí o Repórter CBN. Repórter CBN. Segunda-feira, 1º de novembro de 2021. O presidente Jair Bolsonaro disse que a Petrobras vai anunciar um novo aumento de combustíveis em 20 dias. A declaração foi feita a jornalistas durante viagem à Itália. Bolsonaro afirmou que foi avisado pela empresa sobre a nova alta extra oficialmente e não deu. E não deu mais detalhes. O presidente disse ainda que tem planos de usar os dividendos pagos pela estatal para conter o avanço de preços e voltou a defender a privatização da companhia. O passaporte da vacina entrou em uma nova fase na cidade do Rio de Janeiro. Para quem tem de 30 a 39 anos, é obrigatório comprovar a vacinação com a segunda dose para acessar academias, cinemas e outros locais públicos. A próxima e última fase do comprovante começa no dia 15 de novembro, quando o ciclo vacinal completo será cobrado de todos os cariocas maiores de 18 anos. O Conselho Regional de Medicina de São Paulo já abriu 25 investigações após receber denúncias contra a Prevent Senior que foram feitas por médicos e pacientes. A operadora é investigada por ilegalidades na prescrição de remédios ineficazes no combate ao coronavírus e por falhas no tratamento da doença. Além da área civil, a Prevent Senior é investigada também na esfera criminal, pelo Ministério Público e pela Polícia Civil. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, reconheceu que a situação sanitária é muito difícil no país e sinalizou que pode pedir para as Forças Armadas construírem instalações médicas para o tratamento de infectados. O país enfrenta a mais grave onda de casos e mortes relacionadas à Covid-19 desde o início da pandemia. A média móvel está em torno de 38 mil casos diários, mas nessa segunda-feira foram registrados 40.402 infectados, em um intervalo de 24 horas e a tendência é de alta. O número de mortes ficou em 1.155, com média móvel em torno de 1.100. No horário de Brasília, 4h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Comida Caseira, humm... Roma Restaurante, self-service e aquele sabor delicioso da comida caseira. Roma Restaurante, de segunda a sábado. É logo ali, Rua Paraibuna, 237. Rua Paraibuna, 237. Fone 3942-8362. 3942-8362. Roma Restaurante. Sua opção de comida caseira no Jardim São Dimas, em São José dos Campos. Em São José dos Campos. Na central das antenas, você encontra toda a linha de produtos Century. Antenas parabólicas e para UHF. Celular rural e internet. Fios, cabos e conectores com os melhores preços da cidade. Rua Rubião Júnior, número 316, no centro de São José dos Campos. Telefone 3941-5853. É tempo de viver, é tempo de sonhar. Poupando, poupando, é só acreditar. O que você quiser, pode realizar. A fórmula é simples, o segredo é poupar. Poupando, poupa aqui, poupando, poupa ali. Com crédito, Vinac, você pode pegar. O carro novo, do jeito que você pensou. Com o Vinac, o sonho se realizou. Vinac Consórcios. Quem poupa aqui, realiza os seus sonhos. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Você que busca o melhor custo-benefício em tintas e impermeabilizantes, escolha Nova Tintas, nas melhores lojas de materiais de construção do Vale. Você logista que ainda não tem Nova Tintas em sua loja, procure a Giga Vale Atacado, o depósito do seu depósito. Siga Nova Tintas no Instagram e conheça todos os nossos produtos. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Eficaz para quem usa, lucrativa para quem vende. O Grupo MilClean, há 20 anos, tem paixão por cuidar de empresas no Brasil e no exterior. Além da unidade MilClean nos Estados Unidos, prestando serviços de limpeza. Agora, o Grupo MilClean também exporta seus produtos para o Mercosul. E não vamos parar por aqui. Estaremos sempre à procura de novos horizontes. Entre em contato conosco. MilClean. O uniforme da sua escolinha de futebol ou da torcida do seu time do coração já está ficando velho? Vem para a Feste Esportes. Produzimos uniformes em tecido dry fit, com proteção UV, personalizado e do jeitinho que você quer. A Feste Esportes conta com uma equipe especializada que cria todo o design do seu uniforme. Enviamos encomendas para todo o Brasil e aceitamos cartões de crédito. Faça já o seu orçamento pelo WhatsApp. 12-991-22-6815. Pensou em camisetas esportivas? Vem para a Feste Esportes. CBN CBN Parada dos Esportes 4h37 De volta com o Parada dos Esportes Falando em nome de Padaria Flor de Pê São dois endereços em São José dos Campos para melhor atendê-lo Uma unidade no Jardim Aquários Outra no Jardim Paraíso Um abraço para o Fernando Um abraço para o Renato Fonseca Para concluir o Campeonato Brasileiro Você parou de falar por conta do Repórter CBN Só para a gente concluir Já acionar o voto em Silvio Vicente E na sequência tem o Lucas Anselmo Novo zagueiro do São José É, a gente sempre Eu, principalmente Pô, quem que vai dar No Campeonato Brasileiro hoje Nas primeiras rodadas Quem teria mais chances De ser campeão Eu sempre voto no Inter Que tem uma equipe razoável Mas todo ano É uma decepção Começa, pá, dispara Vai na ponta De repente Manda a técnica embora E não sei o que É o que tem de dinheiro Esses clubes de futebol Para gastar dinheiro Com o treinador também É brincadeira, viu? É verdade E está lá embaixo Está brigando aí Para tentar se classificar Para o Mano Libertadores E o Grêmio Também do Rio Grande do Sul Tentando se safar Do rebaixamento, né? É, o Grêmio Que abre o olho E agora O Palmeiras tem chance? O Palmeiras está sete pontos Atrás do Atlético Mineiro Com um jogo a mais Eu acho Matematicamente tem Mas dentro de campo Eu acho um pouco difícil Que também não vai forçar Muito a barra Que tem a decisão aí Da Libertadores das Américas Flamengo, né? Pode ser que depois Bom, agora Perdendo ou ganhando Será que vai acontecer? Vamos atrás Do Campeonato Brasileiro Mas aí Pode ser tarde Pois bem Perdeu os jogos Bobos também Sim, verdade 4h38 Deixa eu acionar agora O melhor de todos O momento mais esperado Deste programa O sol até brilhou Para ele desfilar O seu conhecimento Choveu o final de semana inteiro Mas quando ele aparece O sol vem Alô Volta em Ciro Vicente Aleluia Aleluia Amigos do nosso Parada dos Esportes Aqui na CBN Vale Pudesse eu controlar o tempo Viu Vieira Eu ficaria morando Em cima das represas Por aí Só para encher os reservatórios De água Que é o momento Exige algo Que o momento está exigindo Viu Vieira Com certeza Mas Valtencir Em sua homenagem O sol brilhou O sol raiou Em todo o Vale do Paraíba O dia está lindo Em sua homenagem Valtencir Você é o melhor Portanto Teremos Temos um dia melhor Que beleza Valtencir A produtora olha Para mim E não tem jeito Vieira Não tem como Três coisas importantes Só para colocar então Grande abraço Aos torcedores do Taubaté Felizmente nós temos O respeito A audiência De muita gente Lá em Taubaté Aniversário do clube 107 anos E por ser o maior rival Do São José Já dá para saber Que o Taubaté É importante Principalmente Numa época Em que os contrários São vistos Por muita gente Como inimigos E ainda bem Que o futebol Sempre nos traz Aquela de que Você pode ser palmeirense E ter amigos Corintianos São Paulinos Santistas E daí por diante Então muito legal Grande abraço A todos Que nos escutam Lá em Taubaté Outro detalhe Solidariedade Ao VAR Se o VAR Não tivesse Trabalhado ontem Hoje estaríamos Dizendo Ah mas foi roubado Estão ajudando O Grêmio a ganhar Para escapar Do rebaixamento E na outra ponta Teria gente Dizendo Roubaram o Palmeiras Lá no Sul Porque tem que Facilitar as coisas Para o Atlético Mineiro Aquela história toda Sim Durante anos e anos Ouvida Ouvidos esses comentários Então solidariedade Solidariedade ao VAR Que apanhou ontem No estádio do Grêmio Na Arena do Grêmio E por último A gente ouviu falar Em gasolina batizada Mas se vai aumentar De novo Eu tenho a impressão Que é gasolina Santificada Viu Vieira No dia de todos O dia de todos os santos Eu vou Eu vou Agora Sempre que eu colocar Uma gasolina Ou combustível No carro Eu vou rezar Também Viu Vieira É Eu vou rezar Na hora de abrir a carteira Não de colocar Abre a carteira Para valer tanto Para custar tão caro assim Ter a batizada A nossa deve ser santificada Deve ser gasolina Do Santos E a gente tem duas Refinaria aqui Voltencer Do nosso lado Que coisa Mas enfim São coisas que a gente Não entende Voltencer Antes da gente falar Com o Lucas Anselmo Tem dois assuntos Para você falar Futebol feminino E futsal O que você quer começar primeiro Futebol feminino Foi muito bem No sábado Empatou a 1 Com o Bragantino É o Red Bull Red Bull Bragantino Empatou por 1 a 1 E tinha vencido No jogo de ida 3 a 1 E assim confirmou Presença Nas finais Da Copa Paulista Que serão Contra o Palmeiras Que por sua vez Também Fez valer O favoritismo Tinha vencido O Taubaté Fora de casa Por 1 a 0 E ontem Como mandante Venceu por 3 a 1 Como amanhã é seriado Provavelmente Hoje a federação Não se reuniu Para definir A tabela dos jogos Mas teremos Os finais da Copa Paulista O São José Recebendo o Palmeiras No jogo de ida E depois visitando O time palmeirense Na volta Já que o Palmeiras Vem com a melhor Campanha da primeira fase Portanto O time feminino Vai participar aí De mais uma conquista Ou terá chance De mais uma conquista De título Tem uma galeria Cheia de troféus Vieira Tá faltando um novo Faz tempo que não coloca Mais um troféu na galeria Vá que seja esse Né Vieira Pois é meu caro Volta em ser Vicente Falando um pouquinho Do jogo Autora do gol Olha o Fonseca Quebrando tudo Aqui no estúdio Tem que mexer Que não precisa Nosso querido Edson Fonseca Destruindo o estúdio Meu caro Volta em ser Vicente Mas a Larissa Vasconcelos A volante Da equipe do São José Fez o gol Da vitória E ela fala Sobre esse momento Que ela e o time Estão vivendo Na competição Diz aí Larissa Bom, primeiramente Meus agradecimentos Vão a Deus Pelas grandes oportunidades Que ele tem me dado Nessa grande temporada E eu estou imensamente feliz Pelo grande desempenho Da equipe Pelo grupo Agradecida pela comissão E muito feliz Por ter ajudado Minha equipe Com um gol Na qual deu A nossa classificação Para a grande final Da Copa Paulista E ela explicava O momento Que eu estou sentindo Muita emoção Por tudo que Deus tem feito Na minha vida E agora é trabalhar Trabalhar a semana Para que se Deus quiser Conseguirmos ser campeão Da Copa Paulista E fazer Dois excelentes jogos Em voz de repórter A nossa Larissa Falou bem Falou bem a nossa Larissa Quem também falou Foi atacante Ju Oliveira Ela fala sobre a vitória Para cima do Bragantino E agora Fala também Que o foco É o Palmeiras Na grande final Diz aí Ju O jogo de sábado Foi um jogo muito difícil Equilibrado Mas graças a Deus Saímos Com a vaga Para a final Soubemos lidar Com a situação E as dificuldades Do jogo E a vaga na final É muito gratificante Estamos muito felizes Mas ao mesmo tempo Já veio uma chavinha Já estamos focados No jogo Contra o Palmeiras Sabemos que Vai ser um jogo Muito difícil Mas Se a nossa equipe Manter a constância Taticamente A gente Fizer a nossa parte E dar o nosso máximo Se Deus quiser A gente vai sair contido Tá aí Volta em si Vicente As atletas do São José Destacando aí a vitória Meu caro Fonseca São José Em mais uma final Tudo bem A final da Copa Paulista Interessante Se ele está na final Do Paulista Mas não tem Vai para o final Da Copa Paulista Né Fonseca? É um bom Retrospecto Do São José Nessa Copa Paulista Tá certo? Se classificou para a final Junto com o Palmeiras E vamos tentar É difícil? É difícil Impossível não é Tem 90 minutos Lá para correr Atrás da bola E conquistou Um grande resultado Contra o RB Pois é 4h45 Volta em si Vicente O futsal foi bem Voltou classificado Do sul do país Voltou bem sim Porque no jogo Em Marechal Rondon Acabou facilitando No começo do segundo tempo Empatou o primeiro 0x0 O empate servia Por conta dos 3x2 Aqui no jogo de ida Tomou dois gols No começo do segundo tempo Viu que não daria Para empatar No tempo normal E reservou energias Para uma prorrogação De 10 minutos Na qual abriu o placar Com o Rony Atuando como goleiro linha E depois do goleiro Matheus Que é artilheiro Chutando de longe Aquela do adversário Toda a frente Goleiro linha Deixando o gol aberto O Matheus caprichou No chute 2x0 O São José Avançou E agora Aguarda o seu adversário Das quartas de final Que surgirá hoje No último jogo Das oitavas de final O Corinthians Visitando Foz Cataratas No Paraná O Corinthians Ganhou em São Paulo Tem a vantagem de empate No jogo de hoje Quem passar desse confronto Será o adversário Do São José No chaveamento Da Liga Nacional Antes O São José Jogará amanhã Pela manhã Às 11 horas Em Budazartes Contra o Aroeira Futsal Jogo válido Pela última rodada Da segunda fase Do campeonato estadual São José Ganhando De preferência Goleando Para fazer saldo De gols Poderá terminar Em primeiro Nessa fase E depois Ter vantagem No cruzamento Das semifinais Aquela de primeiro Contra quarto Segundo contra terceiro A ABB Tem 14 pontos O São José E o Magno Sorocaba Estão com 13 São José Pega o Aroeira Futsal Que é um dos eliminados Enquanto O Magno Sorocaba Terá um jogo Mais complicado Contra o Santo André Inteli Que ainda tenta Tomar a quarta Colocação Do Pinda Então amanhã Pela manhã São José Volta à quadra No estadual E poderá de novo Ter mais uma alegria Nesse bom momento Que vive Vivera Perfeito meu caro Volta em Silvio 7 4 e 47 Agora o assunto É a Águia do Vale Porque tem jogador Novo No No ninho Da Águia do Vale Já foi anunciado Aqui por nós Pelo Volta em Silvio Vicente que é o zagueiro Lucas Anselmo E o Lucas está com a gente Para falar sobre A sua chegada Ao São José Tudo bem Lucas Boa tarde Obrigado pela sua atenção Aqui com os ouvintes Da Rádio CBN Boa tarde Boa tarde a todos Eu que agradeço Vamos lá Para a entrevista Muito feliz De estar fazendo parte Legal Lucas Me diga uma coisa Como é que A diretoria do São José Chegou até você Você já conhecia O Edson Vieira Já trabalhou com ele Como é que foi esse contato E esse acento com o São José Na verdade Eu estava jogando O Campeonato Paulista Segunda Divisão Pelo Grêmio São Carlense Onde fiz um bom campeonato E acabou acontecendo Algumas propostas O que ajudou O que ajudou De verdade Foi que o treinador Do Grêmio São Carlense Onde eu estava antes É muito amigo Do Edson Vieira Trabalharam junto E foi isso aí Que eles conversaram Entraram em um acordo E foi onde que deu certo A contratação Portanto você não chegou A trabalhar com o Edson Vieira Veio por Não digo intermédio Mas teve aí Uma colaboração Do seu técnico Do São Carlense Foi isso Exatamente Eu não conhecia ele E eles como eu disse Eles eram amigos Que trabalharam junto O meu treinador E o Edson Foi onde que surgiu A oportunidade aí Mas eu já Teve alguns amigos Que já trabalharam com ele Já tirei algumas informações Do Edson E é um excelente treinador Legal Volta em si Vicente Lucas vou colocar O Volta em si Vicente Nessa roda de conversa O Lucas Anselmo Tá com a gente Volta em si Ô Lucas Seja bem-vindo Acompanhamos aí O campeonato da Bezinha Em São Carlos A gente sabe que existe Uma cobrança muito grande O São Carlense Já disputou coisas grandes E o time de vocês Foi muito competente Você como capitão do time Ganhou o respeito E a consideração por lá No campeonato Não deu pra ir mais longe Com o São Carlense Lucas Prazer falar com você Opa Prazer todo meu Então cara A gente fez um grande campeonato A gente construiu grandes coisas Lá no Grêmio São Carlense A gente chegou até as quartas de finais O Guilherme O que você falou Estava acompanhando A gente pegou um time Muito qualificado Também nas quartas de finais Infelizmente A vantagem era deles A gente ficou 0 a 0 Primeiro jogo E dentro da casa deles A gente acabou perdendo Mas a gente ficou muito satisfeito Do que a gente apresentou No Grêmio São Carlense Nesse ano E em termos de evolução Na carreira Como é que você Vê essa transferência Para o São José O que lhe falaram Sobre o projeto Para o Lucas Anselmo Também poder fazer parte dele É só elogios Só elogios É um grande clube Um grande clube De muita expressão E eu estou muito feliz Em fazer parte Desse grupo Onde está criando Grandes jogadores Pelas contratações Que eu estou vendo também É uma oportunidade Para mim Falando um pouco mais de mim É uma oportunidade muito grande Para mim Muito boa E tenho que abraçada Com garra O mais forte possível Para poder Desenvolver ainda mais A minha carreira pessoal Perfeito 4h50 A gente está conversando Com o Lucas Anselmo Novo zagueiro Da equipe do São José Deixa eu mandar um abraço Aqui para o nosso André Mascote Acho que ele ganhou Na Mega Sena Que cada hora ele está No lugar Ele está na audiência Parada dos Esportes Lá em Pouso Alto Minas Gerais Que beleza Ele ganhou na Mega Sena André Manda para nós aqui Agora o detalhe é o seguinte Vou colocar também na roda O nosso Edson Fonseca Fonseca diz aí O Lucas Anselmo Está com a gente Um abraço Lucas Prazer falar contigo Deixa eu fazer uma pergunta Um pouco diferente Você deve ter enfrentado No campeonato Que se findou agora Há alguns dias Da Bezinha Está certo? A equipe do União Suzano Foi a equipe que venceu 98% dos jogos Teve dois empates O resto venceu tudo Era muito diferenciado O União Suzano O que aconteceu Que não perdia jogo nenhum Praticamente jogo nenhum Aliás Não perdeu jogo nenhum Só empatou dois O resto Tudo venceu A gente A gente não chegou A jogar contra o União Suzano A gente só mais acompanhava Quando foi chegando Nas fases finais Ali a gente ia acompanhando Um pouco mais Porque poderia ser Um adversário Que a gente poderia enfrentar A gente viu lances Assim Acompanhando um pouco mais De fora Depois quando a gente Saiu mais cedo Saiu nas quartas Eles chegaram até a final Foi campeão A gente acompanhou um pouquinho Eu principalmente Acompanhei um pouquinho Achei um time muito qualificado Um time muito cascudo Para a divisão Acho que foi isso Que aconteceu Que eles conseguiram Acesso O mais importante Do título também Perfeito Agora Lucas Fala para o ouvinte Aqui da Rádio CBN E também para o torcedor Da Águia Que está te ouvindo Quais são as características Do Lucas Dentro de campo Jogando aí Pela lateral esquerda Geralmente Canhoto joga bem Diz aí Como é que é o Lucas Dentro de campo Então Eu sou um zagueiro Que joga mais Pelo lado direito Tem um carente Muito forte Na bola aérea defensiva Acredito eu Sou um zagueiro Que muitos falam Que sou um zagueiro Muito técnico Tem bom passe A carente Que é mais principal É esse aí mesmo O passe A marcação E a bola aérea defensiva Do joelho para baixo Tudo vale ou não Tem momento Tem momento Que tem que ser zagueiro Tem momento Que tem que ser zagueiro Mas tem momento Também que tem que Tem que mostrar a qualidade E tem certeza Que isso aí não falta Tem momento De gamarra E tem momento Felipe Melo É isso? Exatamente Isso aí Perfeito Volta em si Vicente Ô Lucas Quando o Edson Vieira Falava com a gente Aqui numa entrevista Nós perguntávamos Sobre jogadores Que poderiam vir Ele sem citar o seu nome É claro Porque a negociação Estava em elemento Ele comentou o seguinte Olha Tem um zagueiro novo ainda Tá jogando na segunda divisão Mas ele foi formado Pelo Corinthians Agora que ele tá casado Ele tá querendo Dar uma retomada Na carreira E eu tô tentando Trazer esse jogador Pra cá Porque eu sei Que ele ainda tem Muito futuro É E provavelmente Ele falou de você Porque bateram Todas as referências Você jogou no Corinthians Estava na segunda divisão Isso mesmo Procede O seu novo técnico Está bem informado A seu respeito Lucas Com certeza Isso mesmo Eu fiz um período Lá no Corinthians Assim nas minhas categorias De base Depois Por alguns problemas Pessoais Acabei Como que eu posso dizer Dando uns passos Pra trás Por isso que Eu agradeço muito ao Edson Por ter dado essa oportunidade E como eu disse Tem que agarrar Da menor maneira possível Pra poder deslanchar E acredito que Essa oportunidade De São José Vai servir pra isso Aliás Lucas Aqui que eu Por exemplo Eu tenho 40 anos Já de profissão Eu já vi jogar Eu começar a carreira Virar técnico Encerrar a carreira De técnico Também Pra você ter uma ideia Eu já vi muitos jogadores Assim Foram pra times grandes Ainda em categorias De base Algumas coisas aconteceram O jogador não estava Devidamente amadurecido Pra poder Engrenar na carreira Ele depois Dá uma retomada E embala de vez Eu tenho a impressão Que esse caminho aí Até melhor Não é Lucas? Se Deus quiser É isso aí mesmo Igual eu falei Por alguns problemas pessoais Que aconteceu Que eu tive que voltar Pra trás Mas isso aí Que serviu muito De aprendizagem Pra mim Serviu muito Pra mim E agora Com minha família Minha esposa grávida Isso aí vai ser Só mais uma motivação Pra mim Deslanchar Igual eu disse Ô Lucas Você tá falando De onde atualmente? Badibacite São Paulo Do lado de São José Do Rio Preto Bem no interiorzinho Aqui no final Grande Badibacite Quando a gente vai Pra essa região A gente vê as placas De Badibacite Que beleza Existe mesmo A cidade existe mesmo Não é só a placa Não existe Existe Cidade boa de morar aqui O que tem de boa Em Badibacite? Fala pra nós Ah pô Tem a igreja aqui Uma igreja legal Pra ir Tem a igreja Tem a pracinha Tem a pracinha Tem umas lanchonetes Legal pra curtir Com a família Tem o pipoqueiro Na pracinha Tem a sorveteria Tem, tem Cidadinha pequena Mas tranquila pra morar Tem aquele parquinho Bonitinho Pra criançado Balancinho Gangorra Aquelas coisas todas Tem, tem Cidadinha boa Tem Deve ter o bar Do Mané também Provavelmente Bar que não falta Você vai no bar Ou você vai na igreja? Não Na igreja né pô Atleta Tá certo Bota esse Emenda última Pro nosso querido Lucas Só desejar a ele aí Que seja muito feliz Aqui conosco Em São José dos Campos Porque o sucesso dele Representará também O sucesso do time E quem sabe mais adiante Aí a gente também Posso dizer Passou por aqui O Lucas Anselmo Esse cara que tá jogando Na Europa Veio aqui Ganhou um acesso Com o São José Tá legal? Fechou meu irmão Muito obrigado pelas palavras aí Pode ter certeza Que eu vou honrar muito Essa camisa aí Todos vocês Legal Lucas Um grande abraço Pra você Sucesso Dia 22 Tem a apresentação aqui A gente se fala pessoalmente Boa sorte aqui no São José E viva Badimacite É isso aí Obrigadão Valeu Um abraço Valeu Um abraço Tá aí o Lucas Anselmo Gente da melhor qualidade Você vê que tem voz de garoto Mas já garoto consciente Não vai no bar Ele vai na missa Que beleza E Badimacite existe Volta em si Ah existe Como existe Tambos Você falava aí Da tombense Que subiu No campeonato brasileiro Futebol não é tamanho de cidade Foi-se o tempo Né Vieira Se o tamanho de cidade Representasse O momento do futebol Muitos times Como o São José Não estariam na terceira Divisão estadual Então o futebol É competência E o tamanho da cidade É o que menos importa Viu Vieira Se fosse assim A Austrália Era campeã mundial de futebol Outros setas vezes Né Vovir A China Ganharia todas as copas do mundo Né Vieira Pois é Ô Valdezir Vicente São 4h56 A Coruja vai Piar hoje ou não Não vai hoje né Ah falando com o gerente Do São José Gerente administrativo Francisco César Figueira É bom dizer Porque quem monta o time É o técnico Edson Vieira Junto com o gestor Robertinho da Padaria O Francisco César Figueira Faz os contatos E faz o trabalho De aproximação Né Eu conversava com ele Antes do programa Ele dizia que Que está aguardando Que talvez chegue lá Um pré-contrato De um ou de outro Que se tiver alguma coisa Ainda até o final Do dia Ele vai divulgar Mas segundo o próprio Francisco César Figueira As conversas estão indo Por um bom caminho Né Vieira Muito bom Valtensir Vicente Muito bom Portanto você Ouvinte que nos acompanha Quer saber novidades Sobre a Águia do Vale Fique atento No site JogandoJuntos.com.br O melhor site esportivo Da nossa região Todo ele escrito Diagramado Fotografado Editado por ele O melhor de todos Valtensir Vicente Então é isso Valtensir É isso Vieira Só lembrando Que ainda no vôlei Nós falávamos aqui No vôlei feminino Você entrevistava O pessoal da Superliga C São José O novo time de vôlei Foi enfrentar o Minas No sábado à noite Perdeu por 3x1 Ganhou pelo menos O primeiro set Na competição Segundo Mas depois não resistiu E depois de dois jogos fora Contra dois protagonistas Do campeonato Que eram favoritos Agora o time jogueira Terá uma grande chance De ganhar a primeira Na Superliga Na primeira em casa Que será domingo Recebendo o Uberlândia Detalhes ainda serão divulgados Em relação a ingressos Acesso do público Coisa e tal Durante a semana Voltaremos a falar Sobre o assunto Vieira Perfeito meu caro Volta em si Vicente A produtora está bem? Está bem Está bem demais Diz que vai aproveitar O feriado Hoje ela fez aqui Um joinha Aprovando o programa Não quis atir Para ninguém Ela disse que respeita Muito o Edson Fonseca Quando ela está no estúdio Ela também se comporta melhor Que bom Ela comeu bolinho de chuva Esse final de semana Volta em si Ah eu já não sei Qual foi o cardápio Da cidadã aqui Mas é Que ela come Ela come Com certeza Porque ela é bem bonita Viu Perfeito E a coruja está olhando Para lá Para cá Só esperando Para piar Com o jogador novo Não é isso? É porque a coruja Gosta mais De olhar Para os lados E só piar A noite Viu Vieira Ah perfeito Se ela comeu Bolinho de chuva Eu não sei Mas que comeu Um bolinho lá Um rangu lá Molhado E se comeu Ou como choveu Comeu mandiopan Nossa senhora Mandiopan E tomou um copo de leite Com groselha Que beleza Para dar aquela reburdosa Volta em si Vicente Amanhã está de folga Volta em si Aliás Amanhã não teremos Parada dos esportes Amanhã toda a equipe De folga Mas na quarta-feira Voltaremos firmes e fortes Volta em si Então até quarta-feira Vieira Eu ficarei de plantão Aqui no jogandojuntos.com.br Um abraço a você A Edson Fonseca E a todos Que nos acompanharam Beleza Um abraço Obrigado Esse é o Volta em si Vicente O melhor de todos Meu caro Fonseca Amanhã estamos de folga Grande abraço Para você Obrigado pela presença Venha sempre Fonseca Um abraço E até a próxima Se Deus quiser Só para finalizar Aquelas piadinhas Infame minha Pois não Quem nasce em tombo É tombense Certo Se você tiver dois filhos Há um pequenininho Que pode chamar ele de tombinho E se tiver um grandão Que nem você E levar um tombo lá É o tombão Tá vendo que eu aguento? Esse é o Fonseca O tiozão das piadocas Do grupo do Parada dos Esportes Vem aqui Já quebrou o estúdio inteiro Só para pegar um celular Ele quebrou o estúdio Derrubou a câmera Quase derrubou a água É uma festa Dona Isolina Dá um jeito nele Que ele está demais Cinco em ponto Ponto final No Parada dos Esportes De hoje Agradecendo a sua audiência A sua paciência Falamos em nome de padaria Flor de P Central das Antenas Nova Tintas Impermeabilizantes Mil Clean E Vinac Consórcios Obrigado Edson Ramiro Pelos trabalhos técnicos Edson Ramiro Está meio macambuso Hoje vai melhorar Não comeu o lanchinho Dele na Flor de P Hoje Por isso que ele está tristão Grande abraço para você Vem aí Repórter CBN Na sequência O ponto final Com Carolina Moran E Rodrigo Boccardi O alegre Serelepre Divertido Sempre bem humorado Rodrigo Boccardi Dentro do ponto final De minha parte Grande abraço Até quarta Tchau, tchau CBN Vale do Paraíba ZYK Meia